Estamos mais uma vez aqui no canal da Isa Seckini e no nosso canal, né? E, gente, hoje a história é mais ou menos o seguinte, eu tô sendo gongada aqui nessa violante aqui por uns meninim daqui, né? Vamos falar meninim, que na hora que mais precisou da gente, eu ajudei, entendeu? E, gente, eu tô cansada, tô cansada. Eu queria falar uma coisa aqui pra vocês, que eu tô recebendo transfobia na porra da Riolândia. Ainda mais quem? Eu. Eu, humilde, alegre, sorridente pra todo mundo, do jeito que eu sou. Então, gente, eu fico passada, sabe? Eu fico passada com esses pessoal daqui. E eu vou citar nome, viado. Eu vou citar nome porque eu gosto de babado. Tem uma turminha do Lucas Iuri aqui em Riolândia. Lucas Iuri, pra quem não conhece, é um menino daqui de Riolândia. Era até parceiro meu, era amigo meu, não sei o que aconteceu, que eles começaram a chamar meu nome de batismo. De registro lá, tá ligado? E, tipo assim, o Lucas Iuri me conheceu, conheceu meu passado, sabe o que eu passei e o que eu passo até hoje. Só que ele começou até de gritar. Eu passo, tipo assim, tô passando assim na rua, ele tá começando a gritar o meu nome de batismo. Tá, eu já discuti horrores com ele. Discuti pencas, discuti muito com ele já. Em festa, não é a primeira vez que ele faz isso, é em festa. É na praça, é onde eu estiver esse moleque que vai estar mexendo comigo. Entendeu? Sendo que eu nunca fiz nada pra ele. Que na hora que ele mais precisou, lá em Pondigestal, foi aí que meu bico caiu. Que na hora que ele mais precisou lá em Pondigestal, ele tava na rua com o amigo dele. E na hora que ele foi, tipo assim, tentar arrumar uma casa pra posar, ninguém queria ter a casa pra ele. E ele posou, não, onde você posou, Lucas Iuri? Onde você tomou banho? Onde você se arrumou? Você lembra, Lucas Iuri, onde você se arrumou? Você lembra que foi na minha casa? Na casa de quem você fica xingando no meio da rua? Acho que você não lembra isso, né? Que na hora que você tava encardido, jogado, parecendo um mendigo na rua, quem te deu abrigo foi eu. Então, Lucas Iuri, para pra pensar um pouquinho, viu, meu anjo? Falei mesmo o seu nome. E se continuar, vou continuar a gravar vídeo no meu canal sim, falando de você. Porque isso, eu tô recebendo transfobia sem ter feito nada. Agora, pra ajudar, Lucas Iuri e os amigos dele. Gente, tem vezes que eu passo na praça, tá? A turminha deles, tá uma turma enorme. A turminha do Lucas Iuri com essas molecadas daqui de Irlandia. E o que que eu faço? Eu tento cortar caminho. Eu passo bem longe, pra eles não me ver. Só que mesmo assim, eles gritam. Eles gritam, gente. Sabe que... Eu não sei, eu não sei o que que acontece. Sabe? Me dá até raiva, assim. Porque, mano, é difícil pra mim. Passar por tudo que eu passei e as pessoas continuam me grongando. Achar que eu sou o quê? Tá fácil, assim? E eu vou pôr um vídeo aqui que eu gravei eles me xingando. Já levei em polícia. Já fiz um monte de coisa. Só que ninguém resolve. Ninguém resolve nada. Eu ia gravar esse vídeo sentada, explicando certinho. Só que eu tô afoita, tô furiosa. Eu já acordei pensando nesse vídeo. Sabe, gente? Não foi fácil pra mim chegar aqui. Até aqui, até hoje onde que eu tô. Firme e forte, de peito. Sabe, aberto. Sem essa menina alegre, sorridente que eu sou. Só que... Esse menino tá me fezando. Fezando muito. E vocês que conhecem eles, mostram o vídeo pra eles. Mostram. Porque vai que assim eles param de mexer comigo, entendeu? Vai que assim eles têm um pouquinho de desconfiômetro. Porque isso é chato. Isso é muito chato. E eu vou pôr um pouquinho do vídeo aqui pra vocês verem eles gritando. Meu nome de registro. Sem eu ter feito nada. Nada. Agora será que é desprezo? O que que eles têm? Depois que gruda, você tá vendo, parça? Pra ser quietinha. Depois que gruda, eu sou errada. Não, pra morar não. Eu vou levar pras ideias esses manos aí. Eles tá nem ligados. Nesse vídeo que eu gravei, eu só vim... Sabe, falar pra ter mais amor no próximo. Porque... Quem é nós? Nesse mundinho aqui. Quem que é nós? Não é ninguém, gente. Então, vamos respeitar mais o próximo. E cuidar mais da vida de vocês, tá, gente? Porque aí vai ser melhor. Ninguém vai ter risco com ninguém. Que eu não sei. Porque vocês mexem comigo também. Eu devo incomodar. Será que é beleza? Eu acho que é beleza. Eu acho que a namorada de vocês não é bonita assim, né? Por isso que vocês ficam incomodados. Mas é isso, gente. Reflita aí, viu? E comenta aí embaixo o que vocês acham desses homofóbicos. Que quando mais precisou da gente, eu tava lá. Agora faz gracinha aí, ó. Entendeu? Comenta aí embaixo o que vocês acham. E aí Obrigado.